Bom, e aqui no estande do SEBRAE, várias atividades estão sendo realizadas e desenvolvidas ao longo da Tecno Show. Aqui mesmo, dentro dessa sala, dentro do auditório, está acontecendo uma palestra voltada para produtores rurais aqui da região. Tenente Dias, do Corpo de Bombeiros, está participando dessa palestra. É uma palestra em parceria, né, Tenente, com o Corpo de Bombeiros e o Sindicato Rural aqui da cidade. Sim, através dessa parceria, que a gente tem vários parceiros, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Agricultura, e a palestra foi viabilizada pelo Sindicato Rural e também pelo SENAR, aqui para a gente estar abordando, falando de prevenção a esses incêndios para a comunidade rural e representantes das Secretarias de Meio Ambiente. Tá certo. Nessas palestras, geralmente, Tenente, quais as principais dúvidas, principalmente por parte de quem participa, que é, no caso, o produtor rural, as frequentes dúvidas desses produtores? Olha, principalmente como utilizar os seus maquinários para o combate, né? Então, lógico que isso seria para a resposta. E aqui também a gente fala muito a parte da prevenção, considerando que Rio Verde é o terceiro município do estado de Goiás com o maior número de focos de incêndio. Então, é uma parte também do desenvolvimento da campanha educativa prevista na Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros, onde a gente objetiva a redução dos focos de incêndio florestal aqui no município e em toda a nossa área de atuação. Tá certo, então, Tenente Dias. Muito obrigado pela participação do senhor. A gente percebe que a palestra ali dentro está acontecendo, mas a gente convidou um produtor rural para falar para a gente sobre essas importantes orientações. O senhor produz aqui na região? A gente produz aqui na região de Rio Verde, Montevidio, né? E a gente somos produtores de soja e milho, mas a principal cultura que a gente trabalha com o princípio de não deixar acontecer esse tipo de incêndio é no milho. Que a gente começa agora o trabalho de colheta do milho já seco e pronto para colheta a partir de junho e finalizando até agosto, que é praticamente essa época que propaga o incêndio. Tem uma produção toda bonitinha lá e vir algo que propague o incêndio é bastante chateador para o produtor rural. Com certeza. Isso é uma perca incalculável, porque além da perta do grão, você perde também a pouco da adubação e a palhada que serve para a cultura, próximo que o caso é a soja, a partir de outubro. Tá certo, então. Obrigado pela participação do senhor. É a Tecno Show Comigo 2019, trazendo orientações para o homem do campo, além da comercialização dos produtos, trazendo, é claro, essas dicas, essas orientações importantes, voltadas, claro, para o homem do campo.